Música de Abertura Poo! Hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal e desta vez estamos aqui para um vídeo diferente É o vídeo que eu vou reagir à música do WANT Pessoal, depois digam aí nos comentários se preferem assim ou como estava antes Vocês já me preferiram assim, mas eu vou tentar encontrar uma melhor Uma coisa melhor para vocês verem, ok? Portanto vamos lá reagir à música do WANT Quer dizer, eu já vi a música do WANT Praticamente vejo todos os dias Portanto vamos lá Música de Abertura 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 Como só ouço palavra de regulação E quando o meu risco é essa perda de mão E aí eu entendo que tens atenção Só que enquanto a Reca fala pro cão Somos isto e somos aquilo Já não digas-me a tua razão Qualquer explodiu-se e deu errado Não dá pra fazer que a luz em todo lugar Continua a ladrar, se eu esforiar Já agora Queres um gelado? Somos de todos, tendo orgulho Se só vão nós ele lavar o demônio Por todo o parem com o brasileiro Calem-se a boca, somos a notação Calem-se a casa, me caça, treze Vai, não sei por onde ele mexe Todos sabem da tua intenção Sempre tirado, parece um ladrão Mas enfim, voltando ao assunto Vai começar o cheiro absurdo Não comece ao todo, é pra ganhar Tipo a tua vida, pra começar Cagas-me o que tu rospes e gostes Por onde cagas O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas Falas de nós como sendo umas pragas Mas já diz-me quem é que pôs o YouTube em altas Um melhor possível Diz-me qualquer outra prova Não tenha conhecido a história da YouTube A história do YouTube A história do YouTube Então, a diferença é Então, para de ladrar Você é trabalhar Sem parar 24 horas por dia O trabalho É um secreto O sucesso É um secreto Deixa-me falar Isto é um talento Diz-me outra coisa que tu lhes dentro do time Seis anos para trás E tão magoente Para alguém sentar em que continuo e repent E sempre a pratique Fiz esta obra Mas por favor Visita a fóreza Não vales o tempo que demora Cagabas-me mesmo o tempo que demora E ditaste-me a lembrar em vez de fazer Agora não sabes em que estás a meter Mais um clica, vem Clica bem daquilo Estou a reclamar e eu bem tranquilo Faça-nos os tuidos para ter relevância Nem te apercebes da tua ignorância Sou eu que lá estou e sempre vou ser Porque tu sozinho não sabes fazer Tenho os 14 que estou nesta luta De aprovar a todos que sigam a resolver Obrigado a todos que acreditaram Foi por causa disso que eu te voltar Seguir os meus sonhos e alcançá-los Parece mentira de eu dois tal Digam a casa e a sua fama E há isso porque querem aqui cama A igreja feia não vos ensinaram Deve ser pelos sonhos que não alcançaram Seguem na vossa e deixem-nos estar Somos o que somos e não vamos dar Fica a lição da valorização Para ter sucesso que eu saio do chão Agora que acabem de tocar o mar Deixe-me comentar e deixe-me rolar O que é o trabalho é o secreto Do sucesso Do sucesso Do sucesso Do sucesso Pessoal, eu não gostei da música Desculpem Ok, vou por aqui Ok, pessoal, eu gostei da música Ok, peraí, deixa-me saber uma coisa Agora é melhor ficar assim Pronto, pessoal, eu gostei da música Ok, a música ficou fixa A letra, pronto, já estava um bocado Arrubando Mas Muitas pessoas não perceberam Mas isto é mais ou menos Tipo, uma resposta Ao zeitas, percebem? Tipo, a hashtag diz o lá Estavam toda a gente Tipo, era uma forma deles Conseguirem gelar a desgraça Porque o verão estava a começar E muita gente Atacou Porque eles não disseram Que estavam a ser patrocinados pelo lá Mas, olha O cabelo dele Eu curti muito o cabelo dele Ok E já, eu adorei o cabelo Como é que foi o cabelo dele Aquilo de ganhar em horas vagas Pessoal Achei graça Ok, achei graça E isto foi mais uma resposta aos zeitas Porque Pronto, eles só sabem mandar vir Eles não apreciam o trabalho Porque Eles só sabem mandar vir Mas não tem o trabalho que eles têm para gravar Não tem o trabalho que eles têm para editar Dizem que eles só fazem blogs Isso é praticamente verdade Ok O Ant não faz só blogs Ok O Ant não faz só blogs O Windows também não faz só blogs Os que mais fazem blogs Normalmente É o Sarcásio O Ronaldo Raramente Não é assim tão Faz blogs assim tão frequentemente Os que praticamente quase não fazem blogs Quer dizer O Ant faz blogs Só que traz mais reações O Ronaldo Pronto Traz as animações Por acaso Eu tenho de ver um vídeo dele Que é aquele do unicórnio Por exemplo Agora O Nuno Moura De vez em quando Também traz as minhas reações O Intel Também traz apostas Apesar que ultimamente Não tem trazido muito Mas também traz apostas Pronto 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 Basicamente Já Ok pessoal Agora digam aí Músicas Que querem que eu reaja Mais músicas Ok E E Para quem não viu o vídeo do Ant Vejam isto Ok Pessoal Eu vou vos mostrar uma coisa Ou vos mostrar uma coisa Que o Ant Praticamente mostrou Ok Ouçam isto Pessoal Agora vamos ouvir Aquilo que eu disse Ok Para quem não viu o vídeo do Ant Pronto Nós temos que trabalhar muito no YouTube Entendem Nós temos que Estar sempre a mantermos Quanto mais conteúdo fizermos Dentro desse espaço Só que o que estamos a fazer O YouTube recomenda mais Enfim Vamos ler os comentários Ok Ok se calhar não é boa ideia Ficou brutal Obrigado Muito obrigado Ficou incrível E já batemos os 300 mil Ainda vai ser rapper profissional Talvez não Do rapper profissional não Mas outra música Se calhar De quem sabe Talvez até já esteja a tratar disso Ou não Não sei Talvez uma Não sei se será para uma música ou não O Ant pode estar Pelo menos Ele deu assim uma esperança Aos fãs De que está a fazer uma nova música Para quem gostou Ele está a dizer Que se calhar tem ali uma letra Ou portanto Se calhar está a fazer uma nova música Não falei de uma cena Que foi a do brasileiro Ele quando disse Para que o brasileiro Não está a traseiro É sim uma cena Ele estava-se a referir Para pararem Com os titulares Os brasileiros Porque tem muita gente A dizer que ele Só põe títulos em brasileiro Eu põe títulos em brasileiro Porque Ele tem muito público Ele tem tanto público Como em Portugal Como tem muito público no Brasil Ele tem que variar os titulos Porque se não Chegas ali Está um brasileiro Que não percebe português Isso é um bocadinho estúpido Porque pronto O brasileiro veio de português Da língua E pronto Não percebe título Mas também Ele põe os títulos Também em brasileiro Que é para os outros perceberem Para os brasileiros perceberem E há tipo Eu curti da música Ok Agora pico em músicas Outras músicas E paródias E não sei lá o que Eu já tenho uma em mente Que eu se calhar vou gravar Ok Eu não vou dizer qual é Ok Mas pronto Digam em músicas Em músicas Para eu fazer reacção Ok E por isso E hoje Este vídeo Vai ser quinta Se é que hoje É quinta Não sei Se for quinta Só falta uma semana Para a escola começar Pronto Pronto E há pessoal Quase que eu meti o vídeo E espero que vocês tenham gostado Ok Não esquece de deixar o vosso likezinho Vai me bater em uma meta de 10 likes Se vocês forem sempre me forem inscritos Não é Pronto De vocês terem inscritos muito rápido Antes Antes de começar a chegar Não Isso é impossível Isso é impossível E há pessoal Pronto Quase que eu meti o vídeo E espero que vocês tenham gostado Até logo E fui